Fiera do Minho, terra de encantos, acolheu a partida e chegada da última etapa da 30ª edição do Grande Prémio do Minho. Os 89,4 km da etapa foram desportados de forma verdadeiramente frenética. A prova disso mesmo é que na primeira hora de prova foram percorridos 41 km. Apesar da etapa de véspera ser no papel a mais difícil, foi a tirada deste domingo que provocou maiores diferenças. João Macedo, da Cicasal Liberti Seguros Bomba Relense, iniciou a viagem de 89,4 km no 12º lugar da geral a 38 segundos do camisola amarela, que era pertença de Pedro Silva, da CESA KTM Bike 7 Matias Erujo Frulac, ele que viria a ser a grande figura do dia. Mas já lá vamos. Ao quilómetro 19,6, em nova passagem por Vieira do Minho, o camisola verde à partida, João Afonso, do Centro Ciclista de Barcelos, AFF Orbeia Onda, foi primeiro e carimbou praticamente a vitória dessa classificação. As decisões da geral apareceram quilómetros mais tarde, na única montanha do dia. Depois da formação do Alco Passa Clube Ciclismo Crédito Agrícola ter endurecido o ritmo no início de subida, Pedro Andrade, da Bitfeirense Black Check, acabou por ser o primeiro no alto de Serradela, quando cumpríamos os 56,7 km. Foi nessa altura que Guilherme Mota, do Alco Passa Clube Ciclismo Crédito Agrícola, se isolou na companhia de João Macedo, da Cicazal e Berti Seguros Bomba Relense, que não se deixou desmoralizar pelo atraso na geral e individual. Budu pedalou alguns quilómetros em conjunto, mas João Macedo queria mais, atacando para vencer em solitário. Apesar do grande esforço do até então camisola amarela Pedro Silva, os constantes ataques no seu grupo imobilizaram o anuamento da fuga e permitiram a João Macedo a conquista da etapa e da 30ª edição do Grande Prémio do Minho. O corredor da formação Bomba Relense cortou a meta com 2 horas, 22 minutos, menos 1 minuto e 26 segundos do que Diogo Barbosa, da Bitfeirense Black Check, e 1 minuto e 27 segundos do que Francisco Pereira, da Maia Formação, segundo e terceiro respectivamente. O camisola amarela, à partida, chegou no principal pelotão a 2 minutos e 8 segundos do vencedor. Ainda júnior de primeiro ano, João Macedo terminou a competição no topo da classificação geral, Pedro Pinto, da Silvia Vinhadrapse Antipo na Fiel, foi 2º a 1 minuto e 13 segundos, e Diogo Barbosa fechou o pódio a 1 minuto e 26 segundos de Macedo. E foi tentar gerir uma pequena vantagem sobre o pelotão, depois fiquei sozinho, quase que fui alcançado, mas estava a fazer o meu papel, a insistir. O grupo parou e vim até à meta ao máximo para tentar ganhar este prémio e fico feliz por ter conseguido. Como é que foi aquela contagem de segundos, desde que atravessaste o risco de meta, até saberes que tinhas matematicamente garantido a camisola amarela? Sinceramente foi difícil, olha o pós-GPS, fixei os segundos, era o número 13, o 13 costuma ser o número do azar, mas sabia que se chegasse aos 50 segundos ganhava, passou os 50, passou um minuto e tive a certeza que tinha ganho, pronto, e foi fazer a festa e usufruir do momento. João Macedo também ganhou a classificação da Juventude, e o anterior camisola amarela teve como prémio de constelação a vitória na classificação de filiados da Associação de Ciclismo do Minho. É um sabor agridoce, mas fico contente com as boas sensações que tive durante toda a prova, e isso é o mais importante para o futuro. João Afonso, do Centro de Ciclistas de Barcelos, a EFF Arbaio Onda, venceu a classificação por pontos. O objetivo era marcar mais pontos na meta blount, para grandir. Foi uma etapa que começou muito rápida, com muitas dificuldades, não me sentia muito bem, mas consegui chegar na meta blount e marcar pontos. Já Pedro Andrade, David Feirense Blackjack, foi coroado Rei dos Trapadores. Como não deu para a amarela, esta aqui dá para compensar. Olha, e para quem é que vai a indicatória por essa camisola azul? Vai para a minha família, amigos e para toda a equipa. Coletivamente, a vitória foi da David Feirense Blackjack, à frente da Cicasal Liberti Seguros Bomba Relense, e da 6a KTM Bike7 Matias Iraújo Furulac. E o vosso carinho parecem um forte aplauso. Vamos lá, pequeno domínio.